A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta quarta-feira que o Brexit pode estar em perigo se os deputados não votarem no Parlamento a favor do acordo alcançado na semana passada sobre a retirada do país da União Europeia. Na sessão semanal de perguntas na Câmara dos Comuns, May insistiu que votar contra o pacto vai criar mais incerteza no país, inclusive a possibilidade de não se materializar a retirada do bloco. May fez as declarações antes de viajar a Bruxelas para se reunir com o presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker para abordar as últimas negociações sobre o Brexit. No encontro vai ser analisado o acordo e uma declaração política antes da reunião deste domingo do Conselho Europeu, que deve aprovar o documento acordado entre Londres e Bruxelas. Uma vez aprovado no domingo, o Brexit será votado no Parlamento para ser respaldado, mas a oposição e alguns deputados conservadores já mostraram a intenção de votar contra.